Bom, aqui é a Adriana Matias do canal Adriana Matias e nós estamos falando sobre como otimizar nossas vendas, né? Então, eu estava falando para vocês no vídeo anterior sobre você ir atrás do seu público-alvo e se você pensar pequeno, você vai pensar que seu público-alvo são seus vizinhos. Se você pensar grande, você vai perceber que existe um mundo fora de pessoas que necessitam do seu produto. Agora, você faz uma reflexão de quando você aparece com um produto e oferece ao seu vizinho e ele diz Ah, eu não gostei. E aí, ele vai influenciar outros e outros vizinhos, mesmo que você tenha 100 vizinhos. Ah, não gostei. Mas agora, olha que interessante quando sua venda começa a bombar lá longe, quando você começa a botar a venda na loja ou numa banquinha de feira ou distribuindo no salão, depende do que você trabalha, tá, gente? E daqui a pouco, seu vizinho começa a dizer, aquele que disse que não gostei, ele começa a dizer, pô, tô precisando, eu gosto, eu quero. Eu tô generalizando o vizinho, porque serve pra vizinha e vizinho. Então, tá bom. Uma vez, eu cheguei pra um lojista pra oferecer os tapetes que eu vendia. E ele disse, minha amiga, tudo que eu vendo, eu produzo. Então, eu vendo tudo que eu produzo. A loja dele era enorme. Então, eu aproveitei pra pegar uma dica com ele. Eu disse, olha, eu estou começando agora, eu percebo que por mais que eu possa produzir, eu não consigo colocar minha produção toda na rua, não gosto de ganhar pouco. Você tem uma dica pra me dar de como eu posso fazer para melhorar minhas vendas? E ele disse, você não pode vender e produzir. Então, o interessante seria você ir aos vendedores de rua, oferecer o seu produto e voltar para buscar caso ele tenha vendido. E é assim que ele começou o trabalho dele. Claro que hoje em dia existe muita gente caloteira. Mas foi um jeito que eu consegui de vender muito. Nossa, em Caxias, eu tinha uma vendedora que ela arrebentava nas vendas. Ela era honesta, mas eu também tive muitas vendedoras que não eram. Eu pergunto pra vocês, das grandes empresas, qual é a que não tem calote? É um caso a se pensar, né? Então, eu estou aqui, ó, com o meu cabelo nada lindo, mas tentando ficar bonita, tá? E continuando a gravação do vídeo, falando pra vocês o seguinte. Uma fã me perguntou, essa mesma fã, Mariolanda, Ela disse assim, poxa, Adriana, eu estou com os adesivos acumulados aqui, o que eu vendo mal dá pra comprar, pra comer, e eu queria melhorar minhas vendas. Como é que eu posso fazer para melhorar minhas vendas? Então, fica a dica pra vocês que trabalham com adesivos de unha. Pega seus adesivos, bota numa bolsinha bem bonitinha, se arruma toda, e tira o dia de terça e de quarta-feira para visitar os salões. Quando visitar o salão, o salão é um espaço aberto ao público, você pode entrar, sentar, pedir um copo d'água, bater um papo. Você não precisa obrigar a sua cliente, ou a sua potencial cliente, a comprar. Mas o fato de você sentar e conversar, você está criando uma ponte com aquela sua amiga cliente, que do nada, se ela estiver desocupada, ela vai falar, ai, deixa eu ver alguns desenhos. E aí é interessante você saber colocar preço. Eu indico vocês colocarem no preço de 4 a 5 reais. Por quê? A 4 reais já está legal de vender. E aí, você oferecendo 3 por 10 na promoção, a pessoa pergunta, ai, gostei desse, quanto que é? 4 reais, amiga. Ai, ela fala, ai, também gostei desse aqui. Ai, você diz, 4 reais, amiga. Ó, se você ficar com 3, eu faço por 10. E você vender adesivo 3 por 10 é interessante, gente. Porque, no final das contas, ele sai quase no preço de atacado. Naquele dia, talvez, ela vai disponibilizar apenas de 10 reais para comprar o seu adesivo. Mas, se ele for bom, minha nega, ela vai comprar, da outra vez, 10 cartelas. E você vai colocar no preço de atacado para ela. Nunca esqueça de deixar a sua boa imagem. A boa imagem é daquela pessoa que não tem duas palavras. A boa imagem é daquela pessoa que não vai botar preço de acordo com a cara do cliente. Tem gente que é assim, né? De acordo com a cara do cliente, põe o preço. E meu braço está cansado. Esse vídeo já está em 4 minutos e 35, né? Olha, eu já falei para vocês que eu vou pedir para vocês colocarem tema no vídeo. Vocês vão dando aí dicas de tema. E eu vou escolher o melhor tema para colocar. O que eu estou fazendo é o seguinte, uma série de vídeos de maneira a ajudar vocês a ampliar a clientela, tá? O seu cliente não é o seu vizinho. O seu vizinho, ele é aquele que está olhando o que você está fazendo e quer ver. E vai querer comprar para saber como é que é. Quando você pensa grande, você não vai querer se limitar a vizinhos. Então, não comece pelos vizinhos. Mas quando te perguntarem o que você faz para ganhar dinheiro, você pode dizer com a boca grande que você é design de adesivos de unha. Não que você desenhe adesivos de unha, não. Você é design de adesivos de unha, você é design de joias de unha, ou você simplesmente é revendedora de pedrarias para confecções de joias de unha. A maneira como você fala o que você faz, dá todo o crédito ou o descrédito do seu trabalho. Então, o seu vizinho, ele vai começar a virar seu cliente a partir do momento que ele vê a sua valorização enquanto profissional. E isso, gente, eu falo de carteirinha. Às vezes acontece de uma vizinha ou outra aparecer de butuque e perguntar, o que você faz? Você deixa de fazer? Eu não faço questão de vender nada para ninguém. Compra se quiser. Então, uma vez aconteceu comigo uma experiência muito interessante. Olha só. A vizinha mandou a filha ir lá comprar dois adesivos. Eu vendi. Depois de um tempo, a vizinha gostou muito do adesivo, mandou a filha comprar fiado. Não faço fiado. Ah, mas ela queria comprar uns 10. Talvez isso cresça o seu olho. 10 fiados eu vou receber. O meu não cresce, porque eu já sou diplomada em vendas, né, gente? Então, você presta atenção. Na outra semana, ela veio comprar. Veio comprar dois adesivos. Será que ela pagaria os 10? Ou será que ela queria só levar os 10? E nunca mais vai haver cor do dinheiro. Então, dependendo de como você trabalha, você se torna produtiva. O seu trabalho é valorizado e ele traz, sim, sustento para a sua casa. Você quer ver um outro exemplo também? É quando você vai num salão de beleza e vendeu adesivo. E aí, a pessoa paga a primeira vez direitinho. A segunda vez, ela paga direitinho. A terceira vez, ela fica te devendo. Faz você voltar três vezes. Você vai brigar com a sua cliente? Eu sumo. Eu dou uma sumida muito da boa. Você não tem que maltratar o seu cliente. Mas você tem que deixar claro que aquilo ali é o seu trabalho, é a sua profissão. E que você não tem tempo para estar vendendo fiado e estar voltando dez vezes para cobrar um valor que você teria pego na primeira viagem. Então, em vez de bater o desânimo em relação a vendas, o que vocês têm que ter é a sabedoria em lidar com o seu cliente. Todo cliente é amigo. Mas ele se enrola financeiramente. Às vezes, se a sua cliente não está te devendo, vamos para a luz aqui. Vocês vão olhar a luz, né? Ó, gente, eu estou cansada. Eu estou virada desde quando eu fui para São Paulo. Vocês perceberam, né? Então, meus olhinhos estão caidinhos. A luz não está me ajudando. Acho que eu vou botar assim, ó. A luz não está me ajudando. Mas então, vamos voltar lá para aquela cliente que ficou te enrolando. E que não te pagou. E quando pagou, foi suado. Você vai descartar a cliente porque ela demorou a pagar? Eu pergunto para você qual é a empresa que descarta a cliente porque demorou a pagar. Então, uma coisa que vocês têm que colocar em mente, que eu coloquei, é que vocês são mulheres de negócio. Não tem que ficar de mimimi e nem de tititi. Tem que ficar de olho no seu cliente potencial. A partir do momento que você sumiu, ela vai pensar duas, três vezes em comprar de novo de você e ficar te devendo. Gente, é experiência própria. Dá certo. Bom? Então, era para ser um vídeo só. Vai ser emendado de dois. E agora eu vou pensar qual vai ser a terceira parte do vídeo que eu estava no ônibus pensando e agora já esqueci tudo, normal. Então, solta esse dedo, se inscreva no meu canal e compartilha para sua amiga aí. Porque a dica que eu dei vale para toda e qualquer tipo de venda. Beijo para vocês e até a próxima.